. 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 Os dois ministros foram à apresentação inicial e, em seguida, passaremos as três perguntas. Com a palavra, ministro Santos Reino. Bem, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à ministra Brasília. Aqui eu falasse Tabarati e a Brasília, e dessa vez é realmente boas-vindas. Porque em geral, quando eu venho aqui, eu repito as boas-vindas que já dei antes. Mas hoje nós estamos tendo uma situação de tensão, de equilíbrio do horário, e do horário da imprensa, de tal maneira que, na realidade, nós vamos dar uma entrevista antes da nossa reunião, na 4C. Então, será uma entrevista, sobretudo, em relação às expectativas. Mas, muito importante, naturalmente, o ministro Abulguez. Isso, assim, entrou com o presidente Lula, e hoje é uma boa discussão entre o presidente Lula, com o ministro e com a participação de algumas outras pessoas. Eu, brevemente, queria dizer que nós damos, no Brasil, uma grande importância ao Egito. Eu vi, visitei o Egito, aqui, apenas minhas notas quatro vezes, mas acho que foi mais de quatro vezes. Seu contato, sobretudo, com a gente, também, que eu estive na Liga Árabe, mas sempre estive, também, com as autoridades egípcias. Foi recebido pelo presidente Mubarak, recentemente, quando estive lá, durante o conflito de casa. E sempre tenho mantido contato com o meu colega e amigo Abulguez. Além disso, o Egito é um membro muito atuante do G20 da OMC, que me leva, também, a ter frequentes contatos com o meu colega da área comercial. E as relações bilaterais têm se desenvolvido de maneira notável. Uma relação que ia de 300, 400 milhões de dólares há poucos anos, agora já chega a 1,6 bilhão. É um fluxo parágrafo a favor do Brasil. Temos, também, partindo investimentos do Brasil na Egito, e, também, no início, já foi investimento egípcio no Brasil, o que é muito promissor. Vamos acender a rua, depois, a Corte, um acordo sobre a cooperação trilateral em benefício dos países africanos, o que demonstra que a nossa relação não é apenas voltada para o benefício dos dois países, mas, também, em benefício de outras nações. E vamos fazer um acordo, também, para a cooperação entre as academias diplomáticas. No campo muito lateral, mais alto, temos uma excelente parceria, tanto no que diz respeito ao processo entre países árabes da América do Sul, a ESPA, como, também, no processo entre a África e a América do Sul. Nós recebemos muito bons olhos e, aliás, apoiamos, ativamente, uma maior participação do Egito, também, em fóruns internacionais, especificamente, recentemente, no G8 mais 5, que, na prática, se transformou em G8 mais 6. Vimos isso muito, muito positivamente, é porque o Egito, além de ser um país árabe e, além de ser um país muçulmano, é, também, um país africano, do que a gente ressorça a participação dessas três categorias, nós podemos dizer assim, todas elas importantes para questões da paz e, também, da economia no mundo. O presidente Lula voltou a expressar a expectativa de que o presidente Rubara possa vir ao Brasil antes do final do ano. E, finalmente, como um comentário, seguramente nós conversaremos a esse respeito, queremos levar, de maneira muito expressão, o próprio autorizismo que tem desempenhado no esforço de mediação entre os vários facsos palestinos, porque entendemos, por isso que assim também não entende o Egito, que isso é um elemento essencial para a paz no agente novo. Então, eu diria que, em resumo, esses alguns temas que nós vamos trazar e aprofundar, não é o que devemos conseguir. E é um grande prazer, receber o meu amigo, ministro Armando Rubens. Muito obrigado, ministro Silvio Armando Rubens. E aí, e aí, e aí, e aí, eles mantêm o resto do nosso relacionamento. E aí, nós trabalhamos juntos. nossos dois países estão trabalhando juntos, e nós não estamos trabalhando apenas juntos em áreas como África ou Bilateral Relations, mas também estamos trabalhando juntos nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e outros co-operações entre o Brasil e o Egito que estão trabalhando e o nosso hand-to-hand todo o tempo. E nós vemos quase olho para o olho com tantos problemas relacionados com as problemas internacionais. Hoje, eu vejo a presidência e a presidência com o presidente. Eu entreguei a mensagem do presidente Moura, o objetivo é que ele vai ver o presidente Nula e o Brasil hopefully soon e expressando também o desejo do Egito de fortaleza relações com o Brasil e de então esse relacionamento com o Egito para não apenas com o trade mas também com o trade e co-operação em cada aspecto de relations. Hoje, nós vamos discutir com os brasileiros ministros da situação do Middle-East. Eu vou ter que falar sobre o desenvolvimento em esta parte do mundo. E nós vamos também dar uma reflexão sobre a situação do mundo da África, em Súdano e Darfur, e em relação ao União do Mediterrâneo. Sim, nós vamos adicionar dois acordos. E dois acordos, eu acho, são muito importantes. Porque nós vamos estabelecer uma cooperação entre os dois institutos, os dois ministros, e isso vai ajudar os diplomatas e os brasileiros e os diplomatas, para aprender a linguagem, para vir para a região, para entender a dinâmica de cada um dos dois regiones, Latino-America e o Middle-East. Nós estamos listos para treinar muitos de seus diplomatas, e os cursos para a área de linguagem, e os cursos para a natureza e a dinâmica e a polícia. Também, nós vamos adicionar um segundo acordo com trilaterale co-operação. E o que nós chamamos de trilaterale co-operação é que o Brasil colocou fundos 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 fundos. fundos 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 independentários públicos, que todas são empresas públicas Obrigada pelo Ejuridão e o no Brasil, Grover, por lei do Brasil e Kathy perto-Sumos dolimo de pesquistão glued 3 a fonte감 Idénittão e entre 6 três outros ácee porque aindakam muito por sair do país, porque, neste caso, trabalho no Brasil e 6, 11, sobre oren tintão os grupos finais e, G8. 2014. Nós discutimos com o Presidente hoje a reforma da Seguridade ou a processo de decisão de fazer na Unidade e aí nós vemos quase que a olho para a olho. Então, vamos trabalhar juntos e espero que o Presidente Sotara vai vir para o Brasil ou o São Paulo no fim da última hora. Obrigado muito, Sr. Presidente. A primeira pergunta é da analista Elisandra Péu, do Estado de São Paulo. Sr. Presidente, uma das questões que imagino que tem sido a parte de ser discutida é a participação do Brasil nas negociações de paz no Oriente Médio. Sabe que o Brasil tem interesse em entrar nisso? A nossa questão é quais estados como os Estados Unidos já estão nessa negociação? Que é uma negociação de círculo? O Brasil pode dar uma questão 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 de círculo? E, na ocasião, disse também que era fundamental, entre outras coisas, mas um dos aspectos fundamentais era a secessão, uma moratória nos assentamentos. Não é possível você ter uma palestina cada vez menor para abrigar um número tão grande de palestinos, não só os que estão na palestina, mas muitos que vivem fora. Então, essas são condições importantes. Nós também defendemos que o Estado do Brasil, 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 o Estado do Brasil. Então, em resumo, o fato de ter havido uma evolução no sentido de aceitar dois Estados, claramente, é positivo, mas o fato de querer colocar restrições no Estado do palestino é algo que, acredito, não levará as negociações a bom tempo. Mas, naturalmente, nós temos que ter uma evolução no Estado do Brasil, o 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 Estado do Brasil. Nivandos e a causa do Brasil www.nivandos.gov.br. adovanteen a longo prazo do Brasil. E não o que é que a gente tem no capital mais. Arab countries met in Cairo a few weeks ago and Israel and Arab countries exchanged political steps. I mean by that a período entre 1993-1994 e 2000. Então, o mundo do Arab é pronto para encarar Israel a fazer decisões. Mas os Esraílios precisam de negociar com a posicionamento. Eles não deveriam tentar ganhar tempo ou não deveriam tentar ter tempo. Então, nós temos que enfrentar a situação como essa. Nós temos um Esraíl que está ocupando o Palestino do território e que está desmolando os palestinos de direitos de seus estados. Então, se negociariam que está acontecendo, então, Esraíl deve ter aceitar o conceito dos estados. Essa é uma. Primeiro, nós temos que começarmos a focar no final. E o final é crucial nesse processo. Por que é isso? Porque quando nós concordamos no final e os perómetros para a settlement, então nós concordamos também no borders entre o palestino e o israelí. e o palestino e o palestino. Então, eu vou falar sobre isso. Obrigado. Queria perguntar para o ministro Garcetto. Simplesmente recomendado sobre a proposta de defesa o mediador americano, o George Mitchell. Está bem, não? Não, não. 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 The Mitchell ideas. Senator Mitchell is yet in the process of soliciting views and trying to convince the Israelis to accept the issue of the moratorium. In exchange, he is suggesting that Arab countries would commit themselves to certain steps, as I said. Earlier, in 1995-1996, we had Arab countries, a number of them, establishing commercial offices in Israel all the other way around. So, there, it is a possibility for Arab countries to respond. But the important thing is that we, in the Arab world, would feel that we can trust the Israelis. Because Israel had been saying so many times, we will act against the illegal, unlawful outposts. Of course, every settlement activity is illegal. However, when they keep saying, year after year after year, that we will be removing the illegal outposts, and then following the, here they would say, we will be removing the illegal outposts, then they are not serious. They have to accept the concept of the two states, and the concepts of an end game. Then we, how Egypt would help? We are helping by engaging the Israelis, by talking to the Israelis, by trying to convince them to cooperate, and to show understanding of the needs of the Palestinians. And at the same time, we are working to reconcile Palestinian defenses, whereby we will manage, at the end of the day, to have a Palestinian national movement that is united, capable, and able to negotiate with the Israelis. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. agora não dirigido a mim, eu só gostaria de fazer um comentário. É que, na linha do que disse o ministro, inclusive, eu me recordo, quando fui ministro de outra vez, que assistiu a assinatura do acordo de paz entre Israel e a Jordânia, e pouco depois disso foi uma conferência em Casablanca, onde justamente se discutia a questão da cooperação econômica de todo o Oriente Médio. Eu acho que todos nós queremos que Israel, também a Palestina, naturalmente, vivam em segurança. Isso eu acho que é uma reivindicação justa dos dois lados. Mas essa segurança só existirá quando o DEC viver no conjunto de uma região que seja uma zona de paz e de cooperação. Mas isso foi o que eu disse outro dia na reunião no Rio de Janeiro, que nós tivemos a reunião patrocinada pelo Departamento de Informação das Associações Unidas. Então, essa é a nossa visão. Agora, para isso, é preciso que exista um Estado palestino viável, não tutar de maneira correta, e que também isso ajudará, certamente, terá que ser uma das condições em que não haja violência contra Israel. Agora, constituindo essa zona de paz e de cooperação, ter mais comércio, com mais investimentos recíprocos, isso é o que vai criar os restos que ajudará a que essa praça exista definitivamente. Porque, do contrário, você tem, pode ter um bunker, mas o bunker é sempre vulnerável. Para essa outra pergunta, eu não sei exatamente a quem você está se referindo. Se tem alguma coisa a ver, alguma coisa a ver com uma notícia sobre a descoberta de armas, eu não tive tempo de estar lá com ninguém ainda para apoiar um posto de uma saia. Isso foi lá, não tive que fazer conversar nem com a Venezuela, com os meus colegas da Venezuela, nem da Colônia. O que sim, eu posso dizer de uma maneira mais geral, é que o Brasil, naturalmente, sempre trabalhou, como já fez no passado, e seguirá trabalhando para uma missão de reconciliação entre esses dois países, Venezuela e Colômbia, porque ambos são amigos nossos, ambos têm boas relações com o Brasil. Eu acho, pessoalmente, que se há uma preocupação com relação a um novo acordo militar, por exemplo, da Colômbia com a Venezuela, seria bom. Quer dizer, eu digo isso no espírito de total empresário, aliás, disse isso ao chanceler colombiano. Seria bom que a Colômbia transparentemente diga o que é, para que as pessoas não se vejam e possa dar uma discussão. Inclusive, com esse objetivo, foi criado o Conselho de Defesa. Então, poderia haver, desde que haja um acordo de transplante, uma discussão que ajude a recriar a confiança. Como ela já foi recriada algumas vezes, nós tivemos um momento em que a relação estava ruim, e ela depois melhorou muito, e nós esperamos que possa correr também. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.